Música Ajustar as contas familiares nem sempre é fácil. Imagina investir. Tá difícil porque o que ganha já vai gastando. Hoje em dia tá difícil. Eu mesmo não consigo me planejar para investir. Creio que sim. Se for bem planejado, eu acho que economizar alguma. Mas vai ser muito pouco para economizar. Porque é tão difícil o custo de vida, tá tão caro. Pensando nisso, a Escola do Legislativo organizou a palestra Educação Financeira para a Promoção da Cidadania. Abordando temas como planejamento financeiro para o bem-estar familiar com foco em formas de investimento. De acordo com o economista, o objetivo foi tornar o assunto mais palpável. Porque às vezes parece algo muito distante da realidade. Então, falei também um pouquinho sobre a poupança. Porque a poupança não tá sendo um bom investimento. Porque não tá pagando rendimentos reais. Não tá pagando nem a inflação. Então, trouxe alguns conceitos básicos. A diferença entre taxa de juros reais, nominal. Impacto da inflação sobre o rendimento dos investimentos. Qualquer pessoa pode ser investidor. Geralmente, as pessoas têm um estigma em relação ao investidor. Acho que é uma pessoa com charuto, um copo de uísque, sentado na poltrona e tudo mais. Mas a ideia é mostrar que cada pessoa pode investir. Pensar o futuro em termos de poupança, planejamento familiar, orçamento, é uma coisa que falta. E a escola do legislativo tem trazido bastante pontos a contribuir com a sociedade. Gustavo Garcia reconhece a facilidade de investimento a partir do Tesouro Direto. É uma aplicação bem simples. E através de uma horinha ali que você aplica, pega pra entender o conceito do Tesouro Direto, você já consegue investir. E mostra que a partir de 30 reais a gente já consegue obter um retorno significativo acima da inflação. E que pode render uma boa poupança aí pra população. Para José Aparecido, as novas informações contribuirão para a sua vida pessoal e profissional. O que mais me chamou a atenção, eu que sou uma pessoa bastante organizada e já consigo ter o controle dos meus gastos, eu consigo manter uma reserva programada. Então, a Aparecida com certeza vai melhorar a minha condição de investimento pra ter uma rentabilidade melhor naquilo que eu estou conseguindo poupar. E também, como na atividade, como eu trabalho com educação, também posso multiplicar essas informações aí visando um melhor aproveitamento do pessoal com que eu trabalho. E aí E aí E aí